E Arapuã você já conhece meio século de existência, ó, ligadona em você pra comprar o que precisa em matéria de aparelhos de áudio, vídeo. Você entra e encontra o mundo de ofertas na Arapuã. Então tem máquina de lavar, ferro elétrico, geladeira, micro-ondas, enfim, tudo que na verdade nós precisamos no dia a dia, né, pra equipar a casa inteira. Então são 50 anos oferecendo estes serviços e também aparelho celular. Você sabia que a Arapuã tem aparelho celular com preço muito bom? Então vamos conferir já já. Aliás, você compra esse aparelho, já sai falando, já avisa os amigos, avisa a família inteirinha, porque você comprou na Arapuã. Por exemplo, esse Nokia Pegfali da Telesp celular, que é o modelo 5180, e já sai falando. Aí sim, você avisa a família inteirinha, os amigos, os parentes, já passa o número do seu telefone. Pra você ter uma ideia, tem 30 tipos de toques, 100 posições de memória, tem um menu com 5 idiomas, jogos, relógio, despertador, garantia de um ano. E quanto você paga? 3 parcelas de R$ 66,33, que é o preço à vista, dividido em 3 vezes, ou 12 parcelas de R$ 19,90 nos cartões Mastercard, Diners ou Headshop. Aí você tem mais 6 parcelas de R$ 25,00 pra Telesp. Quando for recarregar, e claro, recebe o bônus pra você fazer ligações e continuar avisando os amigos. Pode ligar, eu continuo com o meu telefone. Então tá aí uma super dica pra você da Arapuã, que tá sempre ligadona em você, sabe disso, né? Tem muitas lojas da Arapuã, lojas de rua, lojas de shopping, você vai dar uma ligadinha pra saber onde tem o Arapuã mais pertinho de você. Pra televendas de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 6h da tarde, no sábado das 10h até as 4h da tarde. O telefone da Arapuã é 578-5811. Arapuã Televenda, 578-5811. É Arapuã, ligadona em você.